Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já não apareço por aqui há algum tempo, é verdade, mas não tenho tido muito tempo a gravar, confesso. Tenho andado mais pelo Instagram, que vou deixar aqui em baixo, para quem não me segue pode passar por lá e seguir-me. Como eu estava a dizer, não tenho tido muito tempo a passar por aqui, porque gravar atrasa sempre pelo menos um fim de semana, porque o sábado ocupa-se praticamente tudo a organizar as coisas e não é tipo um simples vídeo, pelo menos eu faço, eu tenho que organizar tudo, escrever tudo primeiro, organizar o quarto de maneira a que fique um cenário bonito e então custa sempre um bocadinho. Na realidade, não tenho tido muito tempo para passar aqui pelo YouTube, tenho estado mais no Instagram, tenho esforçado mais por lá também. Mas pronto, sem mais demoras, hoje trago-vos aqui um vídeo de algumas comprinhas que eu fiz e também trouxe algumas parcerias que me enviaram. que acho que são interessantes para vocês verem. Eu gosto sempre de vos mostrar e mostrar também as lojinhas que me enviaram para ajudar aqui também no YouTube. E pronto, antes de começar o vídeo, vou-vos pedir para subscrever o canal, deixar o vosso gosto e deixem sempre nos comentários, que eu adoro ler os vossos comentários, a vossa opinião, ou alguma coisa que não gostaram, ou que queiram que eu melhore em algum aspecto. Deixem sempre nos comentários, que eu adoro. E sem mais demoras, vamos lá ao vídeo. Pronto, eu aqui de pecinhas de roupa comprei, ora, uma, duas, três, quatro peças, e assim, quatro peças, não foi muito. Mas, como também tenho que dividir o vídeo com algumas parcerias que me enviaram para vos mostrar, então decidi organizar com quatro pecinhas, chega perfeitamente para o vídeo, senão vai tornar o vídeo um pouco pesado demais. E, é assim, algumas lojinhas que eu vou mostrar também tenho códigos de desconto, mas eu vou deixar tudo direitinho, como no outro vídeo passado, e acho que funcionou bastante bem. Eu deixo o código de desconto, e quanto é que tenho desconto na loja, para vocês passarem por lá. E pronto, vou-vos começar pela Bershka, que tenho aqui um... duas peças, duas não, três, três peças que eu tenho. Nem sei como é que é possível, não é uma loja que eu... Se eu sou sincero, não é uma loja que eu tenho estado muito por lá, mas fui lá fazer umas compras, e até gostei destas três peças, e não aguentei em deixá-las lá ficar. E, realmente, são peças que me têm dado bastante... que eu tenho dado bastante uso ultimamente, e tenho adorado. Pronto, a primeira peça que eu comprei, vou-vos mostrar a mais bonita, que eu adorei, que foram estas calças, que elas são super lindas. Eu depois vou deixar um vídeo a passar vestidas, para vocês perceberem, no meu Instagram, que vou deixar aqui embaixo a passar também. Já postei lá algumas fotos com elas, e, sem dúvida, não me arrepenho nadinha, até pelo pormenor do botão aqui, que é um castanho escuro, quase preto. Adoro, adoro. E são larguinhas ao fundo. E por trás, tem este pormenor do bolso, que também tem o botãozinho quase preto, castanho. E eu acho que estas calças são super bonitas. Podemos torná-las com um look clássico, ou um look mais esportivo, dá para utilizar com tudo. Eu, sou sincera, costumo utilizar com ténis, brancos, e uma t-shirt, uma blusa, se quiser um look mais, digamos, um look mais clássico, se quiser um look mais esportivo, talvez uma t-shirt e uns ténis, mas acabo sempre por colocar um colar, ou um acessório qualquer, e fica sempre bem, e só com as calças e uma camisola, e uns ténis, já fica um look super bonito para utilizar. E é uma cor que dá com tudo. Pronto, eu comprei-as no tamanho 34, vou-vos explicar, o 32 também ficava bem, sentava bem, só que acho que se tornava muito justo às pernas, e tornava assim mesmo uma calça muito clássica, e eu não sou muito adepta do clássico, quem me conhece sabe que eu gosto mais de looks esportivos, misturado com um bocadinho de clássico, não tipo sapatinho, calça vincada, não gosto, até porque estas calças também traziam o vinho que eu tirei, porque eu não gosto de ver, gosto de misturar um pouco do clássico com o desportivo, e adoro ver. Pronto, elas tiveram o preço de 22,99€, é verdade, não é um preço muito barato, mas eu gostei muito delas, e tem em muitas cores, tem cores lindíssimas, eu nem quero pensar nelas, senão dá-me vontade de ir lá buscar uma cor de cada. Eu já tenho umas pretas muito parecidas com estas, e até de lá também, são de lá também, não, são da Stradi vários, e também tenho utilizado bastante, eu agora estou mais adaptada das calças largas, e estas realmente são lindas. Comprei também 34, e custaram 22,99€, e são super lindas. A próxima peça que eu comprei lá também, foi esta camisolinha, que já nem sequer tem etiqueta, eu por norma guardo sempre as etiquetas, para não me esquecer do valor, e para se tornar mais fácil também no vídeo, e para não decorar. E ela custou por volta de 5€, se não me engano acho que foi 4,99€, e eu comprei no tamanho S, eu já vos vou mostrar para que é que eu a comprei. Ela é uma t-shirt muito básica, que dá para utilizar com muitas coisas mesmo, mas eu comprei-a para utilizar com estas calções, que são os famosos calções ciclista, que são super giros. Eu estava, confesso, estava com um bocado receio de comprar-los, do tipo, não vou usar nada disto. Confesso que não gosto muito de utilizá-los com roupa justa, curta, não. Gosto mais do tipo, de ver com um estilo mais largo, mais desportivo, com esta camisola, ou até com uma t-shirt oversize, assim mais larguinha. E estes calções, eu adorei-os, tenho usado bastante mesmo. Comprei-os no tamanho S, não comprei no XS, não iam ficar demasiado apertados, e mesmo assim já ficam super justos. E eles gostaram, um preço fantástico, 12,99€, e também são da Bershka, e eu adoro. São super lindos, eu depois também vou vestir, para vocês verem, acho que no Instagram, quando postar o vídeo, já deve ter algumas fotos, que eu já tirei com eles. E custaram 12,99€, tamanho S, e fica super bem com tudo. Só gosto de ver mais com ténis, e com mousse, também fica muito lindo. A próxima loja, foi a única compra que eu fiz também, se não me engano, foi esta mala, que muitas pessoas, me mandaram mensagens, a dizer que ela era super gira, e a perguntar a qualidade, e ela é mesmo, sem dúvida, fantástica. Que comprei, que custou 22€, A rapariga tem, tem a 22€ nos direitos, e se não me engano, a 25 na página, portanto, se alguém quiser, convém ver nos direitos, que fica um pouco mais barata, e, e, fica a 22, e ela é super linda. Foi a mala, mais desportiva que eu tenho, sou sincera, até estou a olhar para elas ali, e é a mala, mais desportiva que eu tenho, e não é a única preta, tenho mais uma, mas a outra é mais clássica, e esta é mais desportiva, traz outra alça, se não quiserem esta, traz outra alcinha, toda preta, mas ela, sem dúvida, é super, dá para, é super prática, para começar, para o dia a dia, para o trabalho, e em alguns looks, também fica super bem, também já tenho postado no Instagram, que vou deixar aqui em baixo, e ela fica super bem, com looks clássicos, depende do que vocês utilizam, também tenho lá algumas fotos, se quiserem passar por lá, para ver, com o que é que eu já utilizei, ela realmente é super espaçosa, é uma qualidade muito boa, e tem muita arrumação, que era isso que eu queria, uma mala para o dia a dia, para ir para o trabalho, acho que é super fixe mesmo, e ela custou 22€, no direito, como eu estava a dizer, a alça é assim, ela no direito custa 22€, e na página está a 25, portanto, se quiserem adquiri-la, podem sempre, ver um direito, da rapariga, depois vou deixar todos os links, na descrição, e vou deixar lá, o link da página também, e pronto, e por último, o que eu comprei, e não menos importante, que eu já deveria ter referido, no início do vídeo, que era essa a minha ideia, mas não há problema nenhum, estamos aqui todos, numa de família, entre aspas, e já estou sem stress, por aqui mesmo, já não é aqueles nervos, é aquele nervosismo, como se fosse antes, tinha que começar o vídeo de novo, e agora não, nada disso, eu já deveria ter mostrado, esta blusa, que é super linda, que eu estou a adorar, já a utilizei imensas vezes, que ela também é de uma página, muito fofinha, e ela custou-me 12€, em promoção, agora não sei o preço que ela está, mas também vou deixar, aqui em baixo, na descrição, o link da página, se vocês fizerem passar por lá, para adquirir, ela é super fofa mesmo, é super fresquinha, agora para esta altura, e dá para utilizar assim, com blusa, que é o que eu tenho utilizado, com umas calças de ganga, com umas calças clássicas, fica bem com tudo, e eu sinceramente, não me canso dela, só a própria cor, que é o best, que eu tenho adorado, e ela é super fresquinha, e dá também, para utilizar como casaco, abrindo os botões, também fica super giro, mas eu sem dúvida, gosto de utilizar assim, acho que fica muito bem mesmo, e pronto, as minhas comprinhas, foram só estas, eu tenho andado muito poupadinha, digam lá, se não é verdade, tenho andado bastante poupada, é verdade, não tenho feito muitas compras, tenho utilizado mais, o que tenho mais no roupeiro, para não estar a gastar assim tanto, porque acho que não há necessidade disso, temos que começar a aprender, a utilizarmos também, o que temos no nosso guarda-roupa, porque é muito importante, como eu estava a arrotar, e só utilizo por norma, sempre as peças que compro recentemente, e ultimamente não, tenho apostado mais, e utilizo a roupa que tenho, e vou comprando uma, aqui além, e pronto, para vos também mostrar aqui, e pronto, agora vamos passar para, a parte das parcerias, porque, acho também importante, trazê-las aqui, não só para vos mostrar também, e também para vos mostrar, os códigos que algumas lojas me deram, para vos dar para vocês também, desconto, que é muito importante, e também acho que, as lojinhas merecem sempre ser, mostradas aqui também, para ajudar a crescer um bocadinho, e como eu já vos disse, também acho que temos que ajudar, as lojinhas de comércio local, acho que isso é muito importante, lojinhas online, acho que isso é muito importante mesmo, e eu ultimamente também, não vou mentir, também compro, no comércio, assim, na Bersk, na Stradivars, na Zara, também mando vir algumas coisas, mas também tenho comprado, e ajudado algumas lojinhas também, porque acho que é muito importante, para elas também, para não se deixarem ir abaixo, e pronto, sem mais demoras, vamos lá começar, eu vou começar pela, lojinha da Chica, que já não vos estranho, aqui nem no meu Instagram, que me enviou estes dois, este par de brincos, estes dois, são dois, é verdade, e são super lindos, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas depois eu também vou deixar, uma imagem a passar, eles são super lindos, e não esqueçam de que são, em aço inoxidável, e são feitos ao meu, e acho que isso é muito importante, eles são super lindos, todos eles, os que me enviaram, são super bonitos, são super perfeitos mesmo, eles são muito bonitos mesmo, e dão bem com tudo, até com esta blusinha, fica super bem, já tirei umas fotos com elas também, que estão no meu Instagram, que vou deixar aqui em baixo, pronto, eu vou deixar o nome da lojinha, na descrição também, com o link direto, e vou deixar aqui a passar, que é a lojinha, é a loja da Chica, e eu também tenho, um código de desconto, que vou deixar aqui, a passar em baixo também, para vocês verem, e se quiserem utilizar, na loja toda, tem lá os brinquinhos, tem a roupa, também como já vos mostrei, um vestido super lindo, que eles me enviaram, no último vídeo, pronto, como eu estava a dizer, eles são muito bonitos mesmo, e elegantes, até vou ter um casamento, e não sei, se não os vou utilizar, depende da roupa que eu comprar, que eles são realmente, os meus favoritos, até agora, também tenho aqui uns atrás, que foi os últimos, que me enviaram, antes destes, e eles são realmente, muito bonitos, e são feitos à mão, acho que isso é muito importante, e são em ácido inoxidável, passem lá, vou deixar aqui tudo direitinho, e no link também, vai estar, na descrição, vai estar o link direto, para a página, também para passarem por lá, e pronto, acho que merecem mesmo servir-se, e a loja de sapatozinha, também. Pronto, a próxima coisinha, que eu tenho aqui, é da Camélia, também não é uma loja, que seja, que não seja ouvida falar, no meu Instagram, e aqui no YouTube, também, que é de uma amiga minha, não me canso de dizer, e tenho todo gosto, tenho as aulas, e ela também é uma querida, para mim, ela enviou-me, estes dois colares, que são super lindos, e são em ácido inoxidável, também, eles são super lindos, é uma medalhinha, não sei se vocês, conseguem ver daí, mas também, vou deixar o vídeo, a passar para verem, e eles são super bonitos, mesmo. Pronto, eu vou deixar aqui, a passar o nome da loja, e mais uma vez, na descrição, vai estar também, o link direto, para a página, que é Camelas is for you, e ela tem lá, coisas muito bonitas, e a preços, muito, muito, tops mesmo, passem por lá, vejam, que ela tem lá, coisas lindas, e a página, está super bem, organizada, e como sempre, eu adoro dourado, e aqui está ele, e pronto, a próxima lojinha, que me enviou, umas coisinhas, também, super fofas, que se chama, sonhos de biju, L&N, eu vou vos mostrar, só as caixinhas, só para isto, que fofura, em cor de rosa, eu não gosto, nada de cor de rosa, são super fofas, enviou-me, aqui é um conjuntinho, também, que é um colar, e uma pulseira, super fofas, também, gosto, gostei muito, mesmo, são em prateado, que já, como já vos tinha dito, utilizo mais, o prateado, no inverno, e o dourado, no verão, mas mesmo assim, em alguns looks, fica sempre bem, o prateado, e eles são super finos, também, eu adorei este conjunto, eu depois, também vou deixar, num vídeo, eu vou desendracelhar, isto tudo, porque está aqui, tirei agora, de saquinho, e está tudo, acorrentado, mas, eles também, são realmente, muito bonitos, e enviaram-me, também, aqui, umas bolseirinhas, super fofas, também, eu não sei, se vocês conseguem, ver daí, espero que sim, pronto, são duas bolseiras, pronto, uma, supostamente, vai ser para o meu namorado, que é preta, porque é para casal, e, estas bolseiras, têm significados, eu ainda não tive tempo, de ler muito bem, confesso, mas, se vocês passarem lá, na página, têm lá, a explicar tudo, pronto, estas bolseiras, têm significados, bastante importantes, pelo que percebi, e, principalmente, acho que é para, aumentar a nossa autoestima, andarmos, felizes, pronto, transmite só boas energias, que é o que eu também, estou a precisar, realmente, e, acho muito interessante, gosto muito destas coisinhas, com significado, mesmo as pedrinhas, as bolseirinhas, e, também, tenho sempre um omelete da sorte, comigo, confesso, para gravar, que é uma conchinha, que uma menina, me ofereceu lá, no meu trabalho, e eu guardei-a sempre, sempre foi um omelete da sorte, e ficou, cada vez que gravo, tenho que estar com ela, sempre, e, pronto, eu vou deixar também, embaixo aqui, o nome da loja, a passar, vou deixar na descrição, do vídeo também, alguma dúvida, podem sempre mandar mensagem, já sabem, e pronto, também tenho aqui, mais duas coisinhas, que, a lojinha, da Bina, me enviou, também não é uma loja estranha, que foi, esta mala, que é super linda, eu não me canso dizer, e a melhor parte, é que eu também, tenho um código de desconto, nesta loja, e é de 15%, eu vou deixar, depois também, aqui embaixo, o nome da loja, a passar, e, o código de desconto, para vocês poderem utilizar, e mandou-me também, uns molos, super fofos, eu adoro preto, é assim, eu tenho uns bes, que por acaso, até estou a utilizar, neste momento, e, ela mandou-me em preto, e eu adoro, também tenho utilizado imenso, e são super lindos mesmo, a sério, obrigada de coração, a todas as lojinhas, que me enviaram coisinhas, porque realmente, vocês, são super queridos, e pensam sempre, nos gostos, e enviam sempre, coisas que eu gosto, e por norma, até deixam escolher, o que eu quero, e acho que isso é mesmo, muito querido, e tenho todo gosto, em ajudar-vos, quem me ajuda também, porque, eu também gosto de ajudar, mas ou vocês, também me estão a ajudar, porque estão-me a criar conteúdo, e, pronto, é com isto, que eu também, criar algum conteúdo, mesmo no Instagram, e acho que isso é muito importante, quero desde já, agradecer a todas as lojinhas, que me têm enviado coisinhas, porque são uns amores, sem dúvida, olhem só, esta mala, eu estou apaixonada por ela, eu adoro mesmo, as cores e tudo, são super lindas, e pronto, e por último, e não menos importante, porque eu, como já vos disse, no vídeo anterior, não meto as lojas por ordem, nada disso, nada mesmo, é tipo, eu meto aqui tudo em cima da cama, como já vos expliquei, e vou tirando, tipo, à sorte, e não meto nada por ordem, nenhuma delas, é menos importante para mim, todas as lojas que me enviaram, são super importantes, como já vos disse, porque me ajudam a mim, eu também tenho todo gosto, em vos ajudar, muito obrigada mesmo, de coração, eu vou-vos mostrar, a última loja, que tem aqui umas pecinhas, que me enviou também, super queridas, e eu vou deixar a passar, a loja aqui em baixo também, e como é que eu ia se vos dizer, tem tipo um nome em inglês, e eu não quero estar para aqui, a dizer as neiras, para depois me caírem todos em cima, então eu prefiro deixar aqui, o nome da loja em baixo, que eu vou deixar aqui, não é por não dizer o nome, vocês vão lá, e vejam que ela tem coisas, muito lindas também, e eu vou deixar aqui a passar, e na descrição também, vai estar o link, direto para a loja, pronto, ela enviou-me esta camisola, super fofa, que tem aqui, tipo um fio dourado, em cima, ela é super querida, e é rosinha também, é super fofa, eu também gostei muito, e ela tem lá em outras cores também, passem por lá, que tem coisas muito fofas, enviou-me também, este casaquinho, que é super fofinho, que ele é azul escuro, mas também tem outras cores lá, e tem, tem sim os brilhos, acho que é muito giro, apesar de eu não utilizar no dia a dia, porque para o meu trabalho, infelizmente, não posso levar estas coisas, não me dá jeito, e sou sincera, estão aqui arrumadinhas, ainda não utilizei, vou arranjar uma ocasião especial, para utilizar, porque realmente, são coisas, peças muito fofas, mas que não posso utilizar, e utilizá-las no dia a dia, mas estão guardadas, e assim que puder, claro, vou dar uso, e são muito fofas, quando começar a haver, aquelas festinhas e tal, e pudermos sair um bocadinho mais de casa, e assim, num jantar, também fica muito giro, e este casaco, sem dúvida, também é muito fofo, e enviou-me também, esta blusa, que eu acho super linda, até com as calças, que eu estou a utilizar hoje, acho que vai ficar um look muito giro, e vou deixar um vídeo a passar também, da ideia que tive aqui, e ela faz aqui um laço, à frente, ele até, está assim, meio mal feito, com o fio, vou correr, e faz assim, um lacinho, é muito fofa, ela fica muito giro, a vertida, que eu já sementei, e é super querida, eu até se calhar, vou-lhe dar aqui, uns nozinhos, e embaixo, aqui um laço, à frente também, porque eu gosto de ver, assim, um bocadinho mais curto, para não tornar um ar, tão formal, e ela também, é super clipe, pronto, eu vou deixar aqui embaixo, o nome da loja também, vou deixar na descrição, passem por lá, em todas as lojas, que eu deixei aqui, para verem, tem sempre coisas muito giras, e acho que, como já vos disse anteriormente, temos que ajudar, estas pequenas lojas, para não se deixarem, abaixo agora, nestes momentos, e pronto. E aí E aí E aí Tudo o que está aqui, já mostrei, não me esqueço nada, penso eu também, vai haver próximos vídeos, para vos mostrar, mas penso que não me esqueci de nada, desta vez, e pronto, eu queria agradecer, mais uma vez, agora a falar mesmo, muito a sério, queria agradecer, mais uma vez, a todas as lojinhas, que me têm enviado, estas coisinhas, porque são miminhos, que eu tenho adorado, sou sincera, fico muito grata, porque, sem dúvida, são super lindos, e pronto, eu tenho todo o gosto em ajudar, quem me confia em mim, agora que estou, ainda no início, não é tão no início, como assim, e sinceramente, nunca pensei chegar até aqui, e ter coragem, para fazer isto tudo, porque quem me conhece, anteriormente, eu não sou nada destas coisas, e eu era muito, o meu cantinho, quanto menos, a desprezida, passasse melhor, e o YouTube, realmente, deu-me, como já disse também, deu-me, muita força, para erir a minha autoestima, e tudo mais, e agradeço muito, a todas as lojas, que confiam em mim, a vocês, que estão sempre aí comigo, e me apoiam sempre, e pronto, eu queria, só pedir para passar, mais uma vez, nas lojas, também tenho o código, desconto e algumas, que vou deixar sempre, a passar aqui, na descrição, para vocês utilizarem, alguma dúvida, podem sempre, mandar mensagem, e pronto, vou-vos pedir, para subscrever o canal, que é muito importante, para mim, para eu continuar, e me darem mais uma forcita, vou pedir-vos, para deixar um gosto, neste vídeo, se gostarem, deste tipo de vídeos, e vou-vos pedir também, como já pedi, no início do vídeo, se puderem, deixar uns comentários, que eu gosto sempre, de ler, nos vossos comentários, podem deixar os comentários, se quiserem, críticas construtivas, o que querem com melhor, o que acham, que não está bem, se gostam deste tipo, de vídeos assim, se não gostam, o que é que gostavam, de ver também, já estou a chegar, àquela fase, em que estou, um bocadinho cansada, de fazer sempre, o conteúdo, de mostrar roupa, digam-me o que é, que vocês gostavam de ver, mandem mensagem, deixem aqui nos comentários, o que é que gostavam de ver, que tipos de vídeos, gostavam de ver, para eu fazer também, para vocês, e pronto, o vídeo está terminado, e eu espero que tenham gostado, muito mesmo, de coração, e muito obrigada, mais uma vez, a todas as lojinhas, que me enviaram estas coisinhas, obrigada a vocês, por estarem aí comigo sempre, e pronto, um grande beijinho, e até ao próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho